O Jeromel vai falar por aqui, já vai fazer a avaliação dessa derrota do Grêmio aqui na Arena Independência. Vamos ver o que vai falar, o capitão Jeromel, depois de Cruzeiro 1, Grêmio 0. É um jogo bem jogado, duas grandes equipes, você vê a festa da torcida, isso é bonito hoje em dia no futebol. Torcer, apoiar, acho que falta um pouquinho de empatia para todo mundo. E hoje parabéns para o Cruzeiro pela vitória. No primeiro tempo a gente tinha uma proposta de jogo que não encaixou muito, eles também não tiveram muita chance, a gente também não. No segundo tempo foi um jogo mais bem jogado pelos dois times, teve mais aberto. Os dois times nós tivemos chance, eles tiveram chance, mas infelizmente saímos com a derrota. Aí o capitão Jeromel, camisa 3 do Grêmio. Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou negra-campeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho fim. Meu coração é Cruzeiro.